Bom, como vocês sabem, o nosso atual campeão da Stocar, Ricardinho Maurício, testou positivo para a Covid. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que nós estamos aqui recebendo a presença ilustre desse piloto internacional, atual campeão da Fórmula E, já participou da Stocar algumas vezes, Antônio Félix da Costa, de Portugal, aqui para o Autódromo de Interlagos. Uma das vezes que eu corri aqui na Stocar foi com a equipa do Mainha, por isso já havia um contacto antes e uma amizade que ficou. Obviamente as razões, as circunstâncias não são as ideais e a razão é pelo Ricardinho ter testado positivo à Covid, por isso, acima de tudo, só as melhoras para ele e para a família. Foi uma das coisas que me fez aceitar o convite, por ser aqui em Interlagos, é um circuito que eu queria muito conhecer e agora finalmente, hoje é sexta-feira, só amanhã é que vamos andar no circuito, mas já estou a estudar, vídeos, tudo, então vamos ver. E é a primeira vez que você corre com esse carro, com a nova configuração desse carro, então não tem nada a ver com o carro que você já estava acostumado. Pelo que me falaram, o Daniel tem sido muito bacana, e o Ricardinho também, tive o Ricardinho no telefone, e os dois a darem-me alguns conselhos do que é que é diferente, o modo de condução, enfim, alguns pontos que têm que ser diferentes. E pronto, vamos ver, tenho dois treinos de meia hora para a adaptação ser feita e depois já é direto para a qualificação por isso. Vamos lá. Você sabe também que a gente está com o grid lotado, temos quatro ex-pilotos de Fórmula 1, temos um piloto de Indy, que compete na Indy e também aqui, como é que é chegar e encontrar essas feras aí, né? Isso é também uma coisa que vocês têm aqui que é muito motivante, que é obviamente o Rubinho, o Massa, o Tony Canan, o Nelson Piquet e o Zonta, bem, deve estar esquecendo muitos, mas tem muita vedeta aqui, pilotos que eu respeito muito, eu sou muito amigo deles todos, eu corri com o Massa na Fórmula E, fiz um teste na Indy também o ano passado, onde estava o Tony, o Rubinho o conheço muito bem também, por isso é um gosto poder partilhar o circuito com eles. Quando anunciaram que eu vinha para cá, eu recebi um montão de mensagens de pilotos que correm também na Fórmula E e em Le Mans, a dizer, meu, arruma um acento para mim, eu também quero, eu também quero, por isso há uma vontade grande, há uma vontade grande a corrida de duplas voltar a acontecer, porque tem muitos pilotos na Europa que querem vir aqui correr. Eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito natural e eu adoro corridas e poder partilhar isso com toda a gente que me segue, é uma sorte para mim, por isso nada, espero que seja um grande show, uma grande corrida e vamos lá, agora com muita vontade de entrar no carro. E aí